Não há ninguém no mundo que seja dono do saber, não há ninguém no mundo que detenha a sabedoria. De maneira que toda aquela pessoa que palestra, que fala, que nos traz informações interessantes, pessoas curiosas, surpreendentes, são pessoas que nós devemos admirar, sem dúvida nenhuma, mas elas não são donas do conhecimento e nem sabem todas as coisas. Certamente, nós não precisaríamos de um psicólogo se estivéssemos atravessando o deserto e o nosso carro, porventura, quebrasse. Bem no meio do deserto, as interpretações psicanalíticas eventuais que um psicólogo pudesse fazer sobre o inconsciente do motorista, não colocariam o carro a andar. E provavelmente todos morreriam de insolação e de sede. Então, de quem nós precisaríamos, no meio do deserto, com o carro quebrado? De um mecânico. De um desses mecânicos que a gente frequentemente vê na beira da estrada. Ele olharia para o motor e de ouvido saberia qual seria o problema. E de uma maneira simples, aquilo que seria uma tragédia, é rapidamente resolvida por um tipo de sabedoria não acadêmica. Então, há muitas sabedorias no mundo. E ninguém é dono de toda a sabedoria. Qual é o aprendizado que nós tiramos disso? Que a vida é troca. Troca de riquezas. Troca de informações. Troca de insights. De maneira que nós podemos ficar felizes e admirados, sem dúvida nenhuma, por alguém que tenha um conhecimento e uma sabedoria específica. Mas não precisamos deificar essa pessoa. Não precisamos elevá-la à categoria de um semideus. Como frequentemente fazemos. Fazemos com Freud, fazemos com Jung. Fazemos com essas pessoas maravilhosas. Com essas pessoas fantásticas. Que nós nem conhecemos. Mas mesmo sem conhecê-las, nós amamos. Então, isso é maravilhoso. Mas mesmo assim, a despeito de nosso encantamento em relação a elas. A despeito de reconhecermos a genialidade delas. Coisas que elas viram que nós não vimos. Mas quando elas viram, nós vimos imediatamente. Porque o que eles viram, foram luzes de nossa alma. Foram escuridões de nossa alma. E como é de nossa alma, quando eles viram, e viram primeiro, nós imediatamente vimos também. Nós vimos com eles. Então, nós somos muito gratos a essas pessoas. Mas mesmo assim, isso não faz delas um Deus. Pelo contrário, isso faz delas profundamente humanos. Seres humanos. Radicalmente humanos. Apaixonados pelo humano. A sua dimensão de escuridão e luz. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu nem sei direito o que eu quero dizer com tudo isso. Mas eu acho que é alguma coisa da gente se sentir mais perto dessas pessoas. Deificá-las à distância da gente. Porque elas começam a fazer parte de um grupo, de um setor, de uma esfera, de uma topografia fora do espaço humano. Então, eu acho que o que eu quero dizer com tudo isso é isso. Essas pessoas eram pessoas, gente, gente como a gente. Gente genial, mas gente como a gente.